Música Nós vamos agora falar sobre embriaguez, mas a embriaguez caracterizada como infração de trânsito. Daqui a pouco nós vamos falar também da embriaguez caracterizada ou classificada como crime de trânsito. A embriaguez classificada como infração é prevista pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, também pela Lei 12.760 de 2012 e Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos ver. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é infração gravíssima. Diz a legislação que qualquer concentração de álcool por litro de sangue já caracteriza a infração prevista no artigo 165, Lei 12.760 e Resolução 432. E também 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar expirado. Por que aqui em cima no primeiro item diz que qualquer concentração já caracteriza a infração e aqui embaixo fala sobre um índice de 0,05 miligramas? É porque aqui em cima a referência foi dada por litro de sangue, que é quando a aferição é feita com base na quantidade de álcool por litro de sangue. E aqui embaixo é quando a aferição é feita com base na quantidade de ar alveolar expirado. Ficou claro isso? Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar. Quais são as punições previstas para esse tipo de infração? Penalidades. Multa gravíssima vezes 10. Observem que até anterior à Lei 12.760 era multa gravíssima multiplicada por 5. Agora é vezes 10. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Já era prevista essa suspensão de 12 meses, mesmo antes da Lei 12.760. Essas são as penalidades aplicáveis a esse tipo de infração. E as medidas administrativas? Retenção do veículo. Veículo, observem isso, é retenção e não apreensão, como muitos pensam. É muito comum o aluno errar esse tipo de questão em prova justamente por essa desatenção. Apesar da gravidade da infração, o veículo não vai ser apreendido. Ele será apenas retido até que o condutor habilitado e são possa retirá-lo do local. Claro que esse veículo será apreendido se não for providenciado o condutor para fazer retirado do veículo. Também ocorrerá o recolhimento da habilitação do condutor que foi flagrado embriagado. Vale ressaltar que em caso de reincidência desse tipo de infração, a multa será aplicada em dobro. E agora nós vamos falar da embriaguez classificada como crime de trânsito. Previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 12.760 e Resolução 432 do CONTRAN. O crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Vejamos, exame de sangue com 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Tem muita gente que pensa que tem que ser mais de 6 decigramas. Não é. Com 6 já caracteriza crime. Vejam, 6 ou mais por litro de sangue. Ou teste de etilômetro com 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar. Observem que agora é por litro de ar. Mais uma vez, tem aluno questionando por que eu digo que o índice é 0,6 e na prova cai 0,34. Por esse motivo, quando for litro de sangue, será observado o limite de 6 decigramas ou mais. Quando for litros de ar, será observado o limite de 0,34 miligramas ou mais. Também exames laboratoriais em caso de outras substâncias psicoativas, que não seja exatamente o álcool. Sinais de alteração da capacidade psicomotora. Caracterizado, então, o crime por embriaguez ou substância psicoativa. Esse condutor será, além do processo administrativo que responderá junto ao órgão de trânsito, ele sofrerá também o processo criminal, que pode resultar em pena de detenção de 6 meses a 3 anos, conforme nós vimos lá na parte de crimes, que vai resultar em cadeia para esse condutor. Alguém me perguntou se este crime é afiançável. É afiançável, sim. A pena de detenção pode ser convertida em fiança e o valor varia de 300 a 1.200 reais. Vale lembrar que a substituição da pena de detenção em fiança é prevista dentro de parâmetros estabelecidos em lei. Ou seja, não é sempre que esse benefício será concedido ao condutor que pratica esse tipo de crime. E aí E aí E aí E aí